É dia de Oktoberfest! Hoje é dia de Oktoberfest! Outubro tá chegando e o clima tá no ar! Eu vou pra Buminal, mas sem hora pra voltar! Hoje acordei com sede na Alemanha do Brasil! Já que perder uma conta traz logo mais um barril! Então, Ibros, vem! Essa energia contagia como eu amo viver isso, viver isso todo dia! Só que eu não fico sem essa galera contagia! Porque em festa de alemão eu pulo de alegria! De Frida ela dança, de Frida ela se veste! Hoje é dia de Oktoberfest! Dia de Oktoberfest! De Fritz vira o caneco de Fritz, ele se veste! Hoje é dia de Oktoberfest! Dia de Oktoberfest! Outubro tá chegando e o clima tá no ar! Eu vou pra Buminal, mas sem hora pra voltar! Hoje acordei com sede na Alemanha do Brasil! Já que perder uma conta traz logo mais um barril! Então, Ibros, vem! Essa energia contagia como eu amo viver isso, viver isso todo dia! Só que eu não fico sem! Essa galera contagia porque em festa de alemão eu pulo de alegria! De Frida ela dança, de Frida ela se veste! Hoje é dia de Oktoberfest! Dia de Oktoberfest! De Fritz vira o caneco de Fritz, ele se veste! Hoje é dia de Oktoberfest! Dia de Oktoberfest! De Frida ela dança, de Frida ela se veste! Hoje é dia de Oktoberfest! Dia de Oktoberfest! De Fritz vira o caneco de Fritz, ele se veste! Hoje é dia de Oktoberfest! G.I.O.T.O.B.E.F.S.